A guerra com aplicação de força militar é uma demonstração de que os valores humanitários e a diplomacia fracassaram. O diálogo democrático entre os países, com concessões dos dois lados, vai reestabelecer a paz, o progresso e a justiça social para todos no leste europeu. Deputado, que mensagem o senhor deixa no dia de hoje? Eu acho que é nessa direção a diplomacia, o diálogo, a democracia, o respeito às instituições democráticas e não a guerra. A guerra não tem vencedor. Na guerra, todos perdem. Perde-se vidas, perde-se economia, aumenta o sofrimento humano. Quantos ex-soldados nas guerras se suicidam depois entre processos depressivos? Vê a guerra do Iraque, como estão os soldados americanos que foram lá destruir um país sem uma razão, não com uma grande mentira, que eles tinham arma de destruição em massa. Mas ousaram saudar o povo americano de puxa de canhão para fazer política, para se fortalecer no seu imperialismo, na época, com aquela guerra, como no Afeganistão e outras guerras. Também, do lado da Rússia, nós também não concordamos. A guerra não é a saída. A diplomacia, a democracia, a negociação, que é a saída para os países buscarem entendimento e a paz. A guerra não é a saída.